Tudo bom pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games Pessoal, vou apresentar dois produtos hoje que está à venda Então vamos lá Primeiro, Super Nintendo Baby Está com LED indicador Desbloqueado fisicamente para cartuchos japonês Desbloqueado também eletronicamente para os cartuchos piratão E está com o mod USB Está também com o mod amplificador de sinal Que você pode ligar ele com o conversor SCART para HDMI Está também com o mod vídeo componente Então aqui ele está com dois mods aqui que vai melhorar a imagem 100% Mod para HDMI, usando o conversor E mod vídeo componente que você pode ligar direto sem conversor nenhum Está também tudo revisado Com os capacitores trocados, capacitores com defeito Placa lavada 100% Apenas 550 reais Eu estou em vários grupos de venda e eu vejo aí os outros postando Super Nintendo Baby comum Sem nada disso, tá galera Os caras pedindo 350 reais, 400 reais Então esse, com tudo isso 550 reais só Tem aqui também O Nintendo 64 Deixa eu mostrar para vocês Ele está Com o mod do LED RGB Fica mudando de cor A logo acende Ele está também Com o mod Vídeo componente Ele está também com o mod amplificador de sinal Que você pode Ligar ele em uma televisão HDMI Usando um conversor SCART Ele está desbloqueado fisicamente Capacitores trocados Tudo perfeito Sem nenhum problema Placa lavada Está em NTSC Que a qualidade É muito melhor Completamente revisado também Está com overclock Apenas 550 reais Beleza pessoal Só entrar em contato comigo aí Que eu despacho O mais rápido possível Assim que vocês efetuarem a compra Beleza pessoal Valeu Beleza pessoal Beleza pessoal Beleza pessoal